E o amortecedor pode ter falhado Eu sei que o doutor me liberou por hoje, mas eu tenho que descobrir o que deu errado Ah, você tá bem acabado, amiguinho Vamos ver o que tem de errado com você Os circuitos queimaram Droga, se eu estivesse aqui pra fazer o teste, isso não teria acontecido O que tem de errado com você O que tem de errado com você Tudo bem, tenho que redirecionar o controle auxiliar O que tem de errado com você O que tem de errado com você O que tem de errado com você E agora? E agora, recalibrar a tensão E agora, recalibrar a tensão Terminei Vamos ver se deu certo O doutor vem testando novos materiais pra próteses Ele me pediu pra revisar o trabalho dele quando pudesse Acho que posso fazer isso agora O doutor estava testando o material de contato novo pra prótese E agora, recalibrar a tensão E agora, recalibrar a tensão E agora, recalibrar a tensão Um composto de hidrogel e polímeros. Forte, mas tem muita impedância. Melhor eu falar para o doutor procurar outro material. Beleza, vou dar o fora daqui antes que peore ainda mais as coisas para o doutor. E aí? Spider-Man, é Yuri. O Fiske já chegou na Riker? Na Riker, não. Nosso amigo é digno de tratamento VIP. Ele está na balsa. Ah, está com o Scorpion, o Electro e os outros. O Fiske devia estar honrado. São companheiros e tanto. Pode passar na delegacia? Estou com um problema que suas habilidades especiais...